Eu só gostaria de agradecer por esse momento Acho que essa celebração é mais uma constatação do que a gente vive Do que tudo que a gente passou da nossa história Ele é aquele riso fácil, abraço casa, aconchego da noite Um ombro amigo, meu parceiro de vida mesmo É topa tudo, menos ida ao shopping aos sábados É aquele que está comigo Presente ou não, estamos sempre conectados É a nossa pequena, que é a nossa maior prova de amor Então esse é um passo que a gente está tomando Mas é uma materialização de na verdade tudo que a gente viveu e que a gente construiu Vida, são tantas coisas boas vividas dentro desses 15 anos juntos Que eu nem sei te dizer, eu só sei agradecer Primeiro de tudo pela nossa filha O nosso tudo O nosso bem maior Segundo por você ter evoluído E ter se tornado esse cara incrível Muito obrigado por nossa filha A ligação só aumenta cada dia Eu amo amar você Vai palmeira Muito obrigado por nossa filha E aí Na 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 na